Oi gente, eu passei lá na Caedu, passei assim rapidinho, aí eu vi que tinha algumas promoções. Logo de cara eu vou pedir pra ignorar um pouco esse começo desse vídeo, porque tem umas roupinhas meio feinhas aí, mas era o início da loja, tá? Vai melhorar adiante do vídeo. Aí tinha algumas coisas baratas, esse vídeo é mais infantil, que foi o que mais eu achei barato. Aí tinha umas blusinhas por R$15,99 e essas calças de... essas calças leggings por R$19,99, tinha umas estampas muito fofas, ó, Blogueirinha, Follow Me, várias coisinhas fofinhas. E, gente, tinha umas calças de glitter tipo essa, ó, bem brilhante, bem fofo. E também na parte de calçados tinha sapatilhas por R$9,99, olha que fofinha. Eu fiquei apaixonada, não por essa... olha essa rosa, essa estava por... não tô conseguindo ver o preço, acho que eu vou por aqui no final. E essa também, olha que linda essa de glitter, R$29,99, tava muito barato, essas blusinhas, essas blusinhas, esses calçados. E esse da Minnie, tava R$24,99, gente, e ainda vinha com um brinde, que era um óculos da Minnie, bem bonitinho, ó. Tá vendo? Um óculos da Minnie e a sandália já era linda. Só a sandália por R$24,99 já tava bem barato. Imagina levar um brindezinho, né? Aí tinha várias sandalinhas, sapatilhas, R$29,99. Tinha também tênizinhos, ó. Olha esse, esse tênizinho bem baratinho. Tinha muita coisa legal lá. O que eu não falar o preço aqui, eu coloco no final da edição. Olha que lindo esse de estrela. Eu amei, fiquei apaixonada por esse. Eu gosto muito desses tênis que não tem... é... como é que fala? Cadarço. Olha que lindo esse, gente. Muito fofo. Achei muito lindo os calçados lá. Uma qualidade muito boa e bem baratinho. Eu gostei bastante, ó. R$19,99, gente. Olha que fofa. De glitter. Muito lindo esse, olha. Muito fofo. Tinha desde pequenininho até grandinho. Aí, só pra finalizar, tinha essa promoção também de R$9,99. Eram umas blusinhas bem básicas. Elas eram recortadinhas no final, sabe? Tinha um desenho. Cadê no final? Não, essa não tem, mas as primeiras tinham umas tirinhas. Essas eu achei que tava barata também, mas tava só por lá mesmo. E é isso, gente. É bem rápido como eu postei o da Marisa. Se você não... Ai, gente, deu um barulho aqui. Então, não esquece de curtir e dar like. Se não viu o vídeo da Marisa, corre lá que eu postei primeiro que esse aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.